Bom dia! Tudo bem? Vamos fazer um bolo hoje para o lanche. Um bolinho gostoso. Muito fácil, rapidinho. Três claras, vou bater em neve. Lindas e maravilhosas. Ó o barulho! Três claras em neve. As três gemas. Três colheres de sopa de margarina. E uma xícara e meia de açúcar. Vou bater. Bem incorporado. Agora, vou alternar. Uma xícara de trigo. Meia xícara de leite. Barraço de louro. Uma xícara de maisena. E o resto do leite. Então, no total, uma xícara de leite. Uma colher de sopa de fermento em jato. Bolo floquinho, bolo formigueiro. Cada um chama do seu jeito. Um pacote de granulado. E um pacote de coco ralado. Vou mexer. E agora, juntar as claras em neve. E mexer bem. Incorporando tudo. E está pronto. Forno médio. Para ele ir crescendo aos poucos. Forma untada. E depois um chazinho. Rapidinho. Delicioso. Hum. Vamos ao forno. Música. Música. A parte chata Olha a tapioca está aqui chorando, vem cá Vem cá, Miguel Não tem bolinho para você não Olha gente, que lindo Está divino Se não quiser assar numa forma assim, a minha é grande Pode assar numa redonda, numa quadrada, como você quiser Eu passei um pedaço para você, meu amigão Isso é bolo Vou te dar Combinação de chocolate com coco, 10 Um bolinho bem gostosinho E o tapioca não para de chorar Obrigado Se gostarem do bolinho e fizerem, dá um joinha aí embaixo Podem curtir, compartilhar e qualquer coisa Clica no gatinho aí do lado Se você não estiver inscrito no canal, se inscreva Um beijo grande, até o próximo Um beijo grande, até o próximo Um beijo grande, até o próximo